Diz que beijará, ô nega 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 Como é que vai ficar além do teu corpo, eu não falo, eu não falo, eu não falo Deus é um cara com a droga, eu adoro a minha cadeira Põe pra mim, põe pra mim, de um lado inteiro Mas acho que o engraçado tem que voltar pra ver E na sua camisa, eu não sei fazer Eu sou um gênio de janeiro E pelo desquidado 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 Pode atraver-se a away-sim O fogão do lugar Qu Julianne Deixa no лю-chukejar Deixa no âmbito L吗' Deixa no âmbito É a away-dousa No ό, with me Deixa no âmbito Vou vim Do honro Não vou ouvir o barulho, como é que faz o cara? Mas o que eu não adivinhei por ela fazer? A Valícia vai perder a minha saudade e a minha cabeça O que eu sou do barulho, me caí com a Valícia É pra correr atrás de todos os dias da Valícia Eu te ganho a minha sua notícia, mas que eu vou lá Mas que eu vou lá, mas que eu vou lá Que vai ficar, oh meu Meus baratos, meus baratos, meus baratos Que queira, me chica, me chica, me chica Meus baratos, meus baratos Que vai ficar, oh meu Que vai ficar, oh meu Deus me fez um cara, tá com o meu barato Periódicamente, claro, sem recheio Mas alguém me desafiei quando me der Eu tô pra roda, mas por quanto nem ninguém perdeu Mas a noite está no chão